Que é o problema hoje que os empresários enfrentam com os produtos chineses, por exemplo, mas isso já é num nível internacional. Nacionalmente, está se adotando uma postura de combater esse tipo de coisa, a concorrência desleal em cima de direitos dos trabalhadores. Então, o que está acontecendo? Principalmente o Ministério Público do Trabalho, ele tem ingressado com ações civis públicas contra empresas que praticam dumping social. Ou seja, elas têm essa concorrência desleal, elas prejudicam o seu concorrente e elas prejudicam a sociedade. Então, vamos pensar numa empresa que tem, pratica, trabalha em condições análogas à de escravo, está prejudicando aqueles trabalhadores, está prejudicando toda a sociedade e está prejudicando o seu concorrente. Então, o Ministério Público do Trabalho tem entrado com essas ações civis públicas e pedido indenizações que têm sido fixadas em um milhão, dois milhões de reais, que não vão para aqueles trabalhadores afetados. Vão para um fundo, que depois vai voltar em políticas públicas em prol de toda a sociedade. Então, isso deveria ser para os trabalhadores afetados, isso é a minha visão, né? Não, estou sendo Júlio Vera, estou criando uma... Eles podem pedir a sua indenização individual, mas essa de dumping, como o dano é de toda a sociedade, não tem dono. É que nem uma poluição ambiental. Se poluiu o rio Taquari aqui, está afetando a quem? Todos. Mas eu estou nesse dumping, tá? Tem aquele, o de boa fé e de má fé, né? Muitas vezes os empregadores passam por uma crise financeira. A senhora já pegou vários empregadores, estão numa crise financeira do tamanho de um trem. Então, a gente vive, principalmente em lajado, eu já passei, indústrias de esquadrilhas, na qual eu defendi, eles estão geralmente quase no término da pré-falência. Então, a pergunta que eu faço é assim, a pessoa paga, tem o INSA se está atrasado, mas ele está pagando parcelado. Como é que eu posso distinguir, por exemplo, assim, daquele de boa fé e de má fé? Eu vou dar a minha visão, né? Seria aquele de boa fé que, mesmo atrasado, ele está pagando parcelamento em dia do INSS, está pagando seu fundo em dia, meio atrasado, mas está pagando. E posso dizer o de má fé é aquele que não paga nada. É isso que eu... Você tem isso, isso é perceptível. Esse interesse em parcelar, esse interesse em acertar. Todo mundo passa por momentos difíceis. Às vezes, as empresas também, né? Mas, nesses momentos difíceis, é que tem que ser feito um escalonamento. O que é mais importante? Salário é mais importante. Salário não pode atrasar. Não pode atrasar. É alimentar. O trabalhador precisa pagar suas contas, né? Fundo de garantia, dá para negociar com a Caixa Econômica Federal. INSS, dá para negociar com o governo. Então, esse cara aí está de boa fé. Está de boa fé. Agora, nós vamos encontrar, principalmente, grandes conglomerados com práticas bastante complicadas. A gente tem notícias, que são públicas, de grandes redes de magazines, de roupas, por exemplo, que foram condenados por dumping. Por quê? Porque terceirizavam a costura para facções em condições análogas a de escravo, com um trabalhador imigrante, ilegal, sem carteira assinada, em locais absolutamente insalubres. Ah, claro. Não tenha dúvida. Mas aqui, agora, vamos... Esse mesmo, esse tema é fascinante, porque a gente pega do que acontece, muitas vezes, em outros estados. E pode, em Lajado, já está acontecendo isso aí, com empresas nesse tipo, assim, concorrência desleal? Não. Aqui, ainda, a gente não viu nenhuma situação de dumping. Na região, não é em Lajado, mas já há situações, houve situações de cooperativas de trabalho fraudulentas, assim, ou que são pseudo-cooperativas, cooperativas que têm um dono, né? Porque cooperativismo é algo muito legal, é associativismo, é um grupo se associar, né, em prova de uma causa, e existem as cooperativas de trabalho, são legais, não tem problema. Mas já se viu, por exemplo, situações em que se criou, que se criaram cooperativas só para diminuir os custos trabalhistas. E aí, sim, aí é uma situação de dumping, é de ter uma concorrência desleal através do uso errado das cooperativas. Na verdade, como a gente vê, as cooperativas de um dono só, eles só mascaram, como se fossem sócios, e ele que organiza... Exato. E isso não é o caso de todas, né? Nós estamos na região, cooperativismo forte, e que funciona e que está ok, mas essas erradas são as da concorrência desleal, que a gente estava falando agora. Que interessante. Mas isso quem, eu digo, quem seria o termômetro disso aí, seria o empregado. É o empregado que vai analisar isso aí, digamos assim, das não contribuições em dia. Quem é que faz essa percepção quando diz uma concorrência desleal? É o empregado, é o Ministério Público do Trabalho, quem faz a análise assim, a prima fase? O empregado, ele não consegue enxergar, da posição que ele está, ele consegue enxergar a sua situação individual, ou no máximo a sua e a dos seus colegas. Mas quando eu estou falando em dano social, eu estou falando em um nível macro. E aí quem consegue enxergar quando o dano está atingindo uma coletividade, toda uma cidade, toda uma região, um estado, tem que ser o Ministério Público do Trabalho, no caso, ou os sindicatos. E aí sim, os sindicatos tinham que acordar para algumas situações e se dar conta quando isso acontece, porque aí está o papel do sindicato também. Ele tem a noção do macro. O trabalhador, ele consegue ver quando o seu direito individual não está respeitado. Mas ele não tem a visão, não consegue saber se isso está afetando uma cidade inteira, uma região, um estado. E pode realmente afetar estruturas dessas concorrenciais? Bom, é claro, porque se tem uma cidade que vive só, muitas vezes, numa rota de uma empresa, pode afetar. Doutora, uma coisa, isso que a senhora falou, o Dupin, que seria, não sei se está certa a minha pronúncia. O Dupin. O Dupin. Esse é um novo direito de trabalho. Posso dizer assim? O que mais tem de novo que a senhora possa nos mostrar? Uma dificuldade que a senhora trazia aqui deve ser o fato que a senhora faz da aula e tem inúmeras palestras. Eu não consegui realmente, eu já queria ter feito isso ano passado. O que tem de novo no direito de trabalho, tanto para o empregador quanto para o empregado? Qual é as novas ciências de futuro? Porque uma coisa que me chama a intenção, o direito de trabalho, eu atuo muito no crime na área cível. Não é mais no crime. Eu vejo, especialmente os advogados trabalhistas e os juízes trabalhistas têm um efeito prático das coisas. O juiz, quando vai fazer uma audiência de trabalho, fica imaginando, ele já tem a sentença, muitas vezes no final, ele já sabe o que vai dizer. E para nós, que estamos na área cível do crime, não vou dizer que é uma celeuma, não vou dizer que é a falta de praticidade de juiz, mas é uma visão e uma instrumentalidade de forma que vocês têm é muito mais dinâmica que o nosso. E aí eu faço a pergunta, em cima dessa praticidade, o que tem de novo hoje? de conhecimento, que tanto o empregado quanto o empregador pode adquirir? O que a senhora traz de novo para nós? Bom, a gente tem sempre, o direito está sempre evoluindo, né, doutor Marco? Então a gente tem legislações novas, recentemente tivemos aprovada a legislação dos motoristas, que também era uma categoria que estava meio que sem controle de jornada, e o problema também era social, porque o motorista que não dorme é motorista que está mais sujeito a acidente nas estradas, né? Então isso mudou também até a forma dos empresários se organizarem, as transportadoras e a parte logística, né? Então isso é novo. A legislação, ela está sempre em constante discussão. Existe no Congresso uma proposta de emenda constitucional que pretende, é uma proposta que veio do Diese para uma proposta de redução da jornada de trabalho no Brasil, de 44 horas semanais para 40 horas semanais, e aumentando essa mesma proposta, aumentar o adicional de horas extras de 50 para 75%. O que que essa proposta tem por trás? O que que ela quer? Diminuir o número de horas extras. Uhum. Né? Fazer com que as pessoas trabalhem menos, né, tenham mais tempo para lazer, e que tornando a hora extra mais cara, que se diminua, isso que eu falei há pouco, das nossas horas extras habituais. Né? Então isso está sendo bastante discutido. No momento que essa proposta for levada mesmo à votação, ela já tem parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, vai mexer com a vida de todo mundo, sim. Se aprovada, vai mudar bastante coisa, né? Então nós ainda vamos ouvir falar bastante disso. É importante que os trabalhadores, os empregadores estejam atentos para essas discussões que também vão acontecer no âmbito político, porque elas têm reflexos na nossa vida, no dia a dia. Com certeza. É, certamente. E a senhora acha que isso é uma boa pedida para o Brasil, que nem hoje? Eu digo isso porque eu gosto muito de ler sobre as coisas na China, né? E tem um irmão que veio nos Estados Unidos, e ele disse que um chinês, ele tem capacidade de trabalho 18 horas por dia. É impressionante que o povo chinês trabalha. Até em regime escravo lá. Mas vindo para os Estados Unidos, ele disse, Marco, ele começa a trabalhar, ele come só um pratinho de massa e vai para frente. Eu digo, sim, mas ele se acostumou a ser escravo, né? Para o nosso Brasil hoje, isso na sua visão, a diminuição de carga horária, isso é bom para o nosso país? É ruim? Qual é essa visão que a senhora dá disso? Se você perguntar do seu ponto de vista econômico, vão haver argumentos no sentido de que isso não será bom para o desenvolvimento, que seria interessante manter como está. Mas eu lembraria uma situação que aconteceu em 88. Antes da Constituição de 88, a jornada era de 48 horas semanais. Quando veio a proposta de que a nova Constituição ia reduzir para 44, as pessoas se apavoraram porque iam ter que demitir, ou porque iam desacomodar muita gente. Hoje, todo mundo está estruturado em torno da jornada de 44, e se nós perguntarmos se alguém ia gostar que mudasse para 48 de novo, com certeza que não, né? Então, existem uma série de direitos que têm que ser atendidos, e entre eles também direito ao lazer, direito ao descanso. Essa é a ideia que está por trás desse tipo de proposta. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o país tem condições, ele já avançou em direitos sociais, e tem condições, sim, de abraçar uma proposta desse nível. Digamos assim, os empregados do Brasil têm que ter o direito de viver um pouco mais, né? É isso. O Brasil não é só daqueles que ganham muito dinheiro, mas também deve ser daqueles que querem buscar uma alternativa, entre as quais até fica aquela. Ele pode fazer uma outra jornada, né? Também pode fazer. Pode acontecer. E aquele máximo que a senhora disse, né? Determinado a Constituição, ninguém reclamaram no começo, hoje estabeleceu-se uma lei, todo mundo segue, todo mundo está gostando. Por que não? Pode ser feito para o empreendedor. Doutora, a senhora vê como o tempo corre e foi muito boa a sua presença aqui no nosso programa. Eu espero que realmente a senhora venha mais vezes aqui, porque o direito de trabalho, ao meu modo de ver, é uma engrenagem principal do direito. Eu acho que é das engrenagens a principal, porque sem o trabalho não existe direito. Exatamente. Bem-vinda. Agradeço, então, o convite e fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Bom, vocês viram realmente como é importante ter um conhecimento profundo no sentido de as relações de empregado e empregador e as nossas perspectivas de direito na rota do direito laboral. Então, até o nosso próximo programa e, com certeza, vamos trazer grandes convidados que tenham um conhecimento bem avançado na área jurídica de La Jada. Até mais.